Música Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? E o que nós estamos fazendo hoje? Hoje nós estamos batendo uma ração aqui turma, com medicamento para ajudar uma amiga que comprou umas árvores com a gente. Então ele comprou algumas árvores com a gente e infelizmente lá teve uma mortalidade por conta de alguns manejos que não foram adequados. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos batendo uma ração de pintinho, que é uma ração mais cara, né? Estamos pesando aqui, ração da soma. E estamos misturando aqui na ração organil, estamos misturando na ração um vermífago. E estamos misturando na ração aqui também um antibiótico para poder ajudar nesse tratamento. Então vamos dar essa ração durante pelo menos 5 dias consecutivos ali. E o enxofre também, tá? Então nós estamos fazendo todas as misturas. Balança de precisão aqui para pesar direitinho as proporções. Não vou falar a fórmula que a gente está fazendo, porque esse aqui é específico para ele. Então não adianta querer copiar, tá? E aí vamos mostrar para vocês todo o atendimento aqui hoje dele lá, mostrando as aves, como é que está o estado e etc. Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves. Mas tudo bem com vocês, né? Estamos entregando aqui mais uma remessa de franguinhas. O Zé Magno. Aqui em Iapu, perto de Iapu. O sítio dele. Então ele adquiriu com a gente aqui, ó. 70 franguinhas de LZ. E 5 machos já formados ali, ó. Então nós chegamos aqui agora, ó. Na propriedade do nosso amigo, Zé Magno. E aqui está tudo que a gente adquiriu, ó. Aqui tem desinfetante, tem os medicamentos, tem os bebedouros, os comedouros. A ração ali com todos os medicamentos e os vermíferos que a gente colocou, né? Bebedor de copo, que é para colocar os medicamentos. Os bebedouros automáticos para as aves beberem, né? Sapecador para a gente poder fazer a desinfecção. Aqui dentro também ainda tem a bomba ali para poder bater e etc. Nós vamos descer aqui agora para estar separando tudo certinho. Então turma, o que a gente vai fazer aqui? A gente comprou aqui, ó, Triatox, que é um carrapaticida, né? A base de amitrace para poder combater aqui piolho, pulga e etc. É benzocriol para poder ajudar a desinfetar também. E o colosso também ajuda aí para pulverizar e matar isso daí. Juntamente com, opa, juntamente aqui com o sapecador de porco aqui para fazer a vassoura de fogo. Temos aqui, ó, Potenai B12, Cal Gold B12, Biofort e Organil, que é suplemento vitamínico para as aves, né? Tristofim e Terramicina, né? É em alguns casos específicos. Não vai usar por agora, não. Hipercol, que é um vermífago, né? Juntamente com o Fememba da Zoli, que está na ração. Já está misturado na ração. Sufamicina para alguns casos específicos também. Terracontril e o Xemitril, que é para doenças respiratórias. Então esses medicamentos aqui, é uma farmacinha que a gente vai ter aqui. Porque qualquer tipo de problema que tiver, aqui está longe de tudo. A gente tem que ter alguma coisa aqui para poder iniciar o tratamento. Pode ser que não resolva o problema de imediato, né? A longo prazo. Mas já começa um tratamento para poder ajudar a ave a se manter bacana, né? E aqui temos os bebedouros. Já estão começando a montar, né? Os bebedouros automáticos, junto com os bebedouros de copinho, né? E os comedouros. Isso aqui é essencial aqui também, que é uma falha que a gente vai corrigir. Juntamente com a bombinha aqui, para poder estar batendo isso daí. Eles têm bomba aqui, mas a bomba bateu outros tipos de veneno. Que não é legal para poder estar batendo para as aves. Então esse aqui é o tratamento inicial que a gente vai fazer aqui no tratório dele. Então turma, vamos mostrar aqui o galpão aqui do nosso amigo Zé Magno. O galpão, ele é um galpão com estrutura excelente, né? Mas tem algumas falhas aqui que eu tinha até orientado ele inicialmente, mas não foi feito nada, né? Então assim, acaba que a gente passa os olhos assim e não resolve, né? Deixa passar batido e aí os problemas vêm. O principal problema que a gente pode observar aqui é a falta da lona de proteção. As aves tiveram uma época de frio aí muito grave e a lona de proteção não foi feita, não foi colocada. Eu tinha orientado mesmo a colocar a lona de proteção. Outro detalhe principal aqui, que a gente vai observar, olha só. A cama, ele foi até colocada, mas como não foi feito aqui o tratamento adequado, a desinfecção de tempo em tempo, etc. A cama foi acumulando piolho, acumulando pulga, etc. Mas é piolho, se eu não me engano. E aqui o que acontece? Os puleiros, eu tinha orientado mesmo também a fazer uns puleiros aqui de eucalipto, bem feito, né? Compatível aqui com o galpão. Naquela posição ali, até na altura do muro. Sendo assim, as aves iam ficar aqui protegidas contra o vento de noite, mas aí não foi feito. Então as aves, elas sobem e ficam na altura aqui da tábua, né? De noite, tomando todo o vento noturno, frio noturno. Então isso também influenciou bastante aqui nas doenças, né? Então vamos andar aqui para a gente poder ver. Vamos lá. Outros detalhes que a gente teve aqui, que a gente procurou orientar mais, às vezes a pessoa não faz, às vezes por um descuido mesmo, né? Por não dar tanta atenção, é esquisito. Vamos lá. Aqui nós temos outra parte, tá vendo? O ninho foi até bem feito e etc. Mas um problema grande que tem aqui também, é outras raças de galinha, né? A gente tem aqui galinhas caipira misturadas. Então as galinhas caipiras, aquela ali por exemplo, vamos ver se dá para pegar aqui. O outro olho dela já está até com uma coriza, né? Muito provavelmente é uma coriza e ela perdeu o olho. E aí as aves elas têm doenças, o galo ali balançou a cabeça agora, muito provavelmente ele está com verme. Olha lá, está vendo? Isso é sintoma aí de verme. Por quê? Ele está com verme aí na traqueia e ele fica tentando balançar a cabeça para tirar. Isso é sintoma, às vezes a pessoa não sabe. Então essa mistura aqui de aves caipira misturado com as galinhas de alta produção, as GLZ, também é uma bomba atômica. E olha só que aqui não tem nem a cama, né? Então elas vão defecando aí, bicho assim, passarinho, rolinha, pomba, enfim. Entra aqui, vai comendo, defeca também e vira aquela mistura. Então esse é um problema muito sério também, é outra coisa que ocasionou. Outra coisa gravíssima que a gente orientou, a água ela é colocada dessa forma, está vendo? Então aqui, vamos ver se a gente acha aqui os outros bebedouros. Aqui acho que até está sem, mas deve estar lá fora. Vamos lá dar uma olhadinha lá fora, o outro bebedouro, como que ele está. E assim, as aves, elas, depois que elas pegam a doença, se não fizer o protocolo certo, a tendência é só piorar. Porque aqui, outro problema que a gente pode observar, as aves doentes misturado com as aves sadias. Não foi separado nada, né? Então as aves doentes misturado com as aves sadias, o que vai acontecer? As aves sadias, elas vão adoecer. E aí a mortalidade vai só aumentando. Então ele perdeu bastante aves, por quê? Por conta de não separar as aves doentes. Então olha só, comedouros estão aqui todos do lado de fora, né? Todos do lado de fora, não poderia estar do lado de fora, porque aqui dá acesso para as aves, né? Olha só, está o ar livre, dá acesso para as aves aqui acessarem a comida. Os bebedouros, principalmente, olha só, a água fica parada aqui. Ah, mas eu limpo todo dia, eu troco a água todo dia. Tudo bem, mas por a água estar aqui, vem aves de fora, né? Vem a ave doente, né? E bebe aí e infecta a água. Então isso aqui é um problema sério também. A gente está mostrando isso aqui, turma, para a gente ver o que a gente não pode fazer. Às vezes são problemas de manejo, ali tem outros com bebedouros, né? São problemas de manejo que a gente perde as aves. As aves, elas vêm vacinadas, tá? Contra as doenças de acordo com a idade. Newcastle, Marek, vem vacinada contra a boba, vem vacinada contra a salmonela. Em várias doenças, a granja já vem vacinada as aves. Mas não quer dizer que a ave não vai adoecer de contra nada, não. Se a gente não tiver o mínimo de manejo adequado, não tem vacina que resolva. Porque a ave, ela pode pegar uma gripe qualquer, né? E nessa gripe aí, pode ficar fraca, fica frágil. O sistema imunológico da ave vai baixar, automaticamente as doenças vêm com mais força. Vêm com um vírus mais forte. E aí pode ter certeza que as aves vão se adoecer. Aqui a gente tá à parte, eu já tinha pedido pra ele separar as aves. Pelo menos as que estão piores, né? Em um local. Aqui na verdade tem praticamente quase todas estão bem debilitadas, né? A gente observa aqui, ó. Puleiro de bambu, que também não é adequado. Olha só. Peito dela bem sequinho, bem sequinho. Pode ver aqui, ó. Tá com gripe, né? E a questão de higiene, tá vendo? Então, o local tá com fezes pra todo lado, as aves sobem em todo lado, enfim. Tudo isso daqui, a gente, quando a gente veio entregar as aves, a gente procurou orientar, né? Que a gente deveria ter colocado uma cama, deveria fazer o puleiro, né? Pra poder fazer essa limpeza. A questão da desinfecção. A gente orientou também que o nosso amigo precisava aqui de um suporte técnico pra poder dar continuidade com esse empreendimento, né? Que não é a gente só querer criar sem ter o conhecimento. O conhecimento, ele é importantíssimo pra gente poder iniciar qualquer tipo de negócio. E se a gente não tiver o conhecimento, a gente pode pagar por esse conhecimento, né? Mas aí é opcional de cada um, entendeu? Se a pessoa acha que dá conta, sucesso. Aqui tem as aves, se eu não me engano, as aves que estão um pouco piores, né? E o principal aqui, olha só. Cara inchada. Cara inchada. Aves abatidas. Sem comer. Um dos principais problemas que a gente tá vendo aqui é verme. Um dos principais problemas é verme. A gente vai entrar com o vermífico aqui na ração, tá? Pra poder tratar esse problema. E a verminose, ela é um problema que até lá no meu criatório eu perdi algumas aves. A gente trata às vezes com antibiótico, achando que é uma coriza infecciosa, achando que é algum outro tipo de problema. Mas os sintomas são bem parecidos. Qualquer profissional, ele não vai até mesmo dar diagnóstico sem fazer testes, né? Como que a gente não tem condições de fazer os testes assim de imediato, a gente pode até levar as aves pra fazer algum teste, abater um aqui ou outro que tiver bem ruim. Então a gente vai iniciar o tratamento aqui já de uma vez pra verminose, né? Juntamente com o tratamento pra verminose, vamos dar vitaminas aqui pras aves, pra elas se fortalecerem, né? Porque elas estão bem debilitadas. Com uma ração de qualidade também pras aves, tá? Juntamente aqui com antibiótico pra poder tratar alguns sintomas aqui de doenças que a gente identificou também. Eu tô tendo um acompanhamento aqui de dois amigos aqui, especialistas em aves. Quero agradecer a eles, o Ricardo Dornas e o Gabriel, do Agromestre, né? Que estão me auxiliando aqui nesse suporte aqui. Então tem várias coisas que tem problema. Por exemplo, de lá pra cá vem todo o vento. Então eu tinha orientado a colocar a lona porque a gente ia bater aqui o vento na lona e a gente ia proteger contra a secreção desse vento aqui. Porque a gente tá num morro, a topografia tá errada, né? O sol, ele muito provavelmente, ele tá se pondo nas laterais do galpão, o que é errado também. O galpão deveria ter sido construído de forma errada, de forma contrária, né? Do jeito que ele tá construído aqui. A estrutura é boa, né? Telhado bacana, altura bacana. Mas o manejo não tá legal e a estrutura foi construída de forma errada. Mas enfim, agora a gente vai ter que tentar remediar. É muito mais caro remediar do que curar, do que prevenir, tá? Curar do que prevenir. Porque agora remediar os gastos vão ser maiores com medicamento, a perca das aves, a ração que a gente perdeu e tudo mais. Então aqui a gente vai ter que fazer todo um tratamento aqui pra cura das aves aqui que tem. Tentar curar, que aqui não tem garantia de nada mais. Não tem garantia que vai curar todas as aves, não tem garantia que vai estar tudo ok. Agora não tem. Aqui a gente tá lidando com bicho, com animais, né? E lidar com animais é um ser vivo e a gente não tem. Mesma coisa que a gente querer entrar no hospital e falar assim, você vai me dar certeza 100% que eu vou sair daí vivo? Se tiver uma doença grave, não tem jeito. Então esse tipo de comedor, olha só, de bebedor, as aves bebem água ali. E pra galinha caipira funciona, pode até funcionar, né? Porque a galinha caipira você não tem uma responsabilidade ali de produção de ovos alta, você não tem uma responsabilidade de estar vendendo os ovos em grande escala, entendeu? Se morrer, morreu. É geralmente assim que se trata a galinha caipira. Mas em galinhas de alta produção, como uma GLZ, que é uma galinha até um pouco mais cara, que ela tem produção de ovos azuis, como também outras aves de sistema, de poideiras, né? De sistema comercial pra venda de ovos, tem que ter um cuidado adequado pra ave produzir bem, pra ave se desenvolver bem, pra ave ter um resultado bacana. Então o resultado ele vem, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E aqui a gente vai procurar agora orientar e fazer uma desinfecção aqui, e procurar orientar direitinho como tratar as aves pra que a gente tente melhorar aqui um pouco o resultado aqui que a gente tá tendo hoje, que é morte de todas as aves, né? Então já morreu, se eu não me engano, mais de 100 aves, né? E não é só tratar, a gente tem que mudar aqui também o que a gente tá vendo de errado aqui. A questão aqui da lona vai ser essencial, porém, tá o mesmo a adquirir. A questão dos bebedouros e comedouros é essencial, né? A questão da desinfecção, a gente tinha ali um desinfetante lacrado na casa do nosso amigo ali, caseiro. Não sabia o que fazer com ele, né? Mas já tava comprado, já tinha sido orientado a comprar e usar, mas não usou. Então, esses detalhes aí que às vezes a gente perde as aves. Tinha um desinfetante, mas não usou. Podia ter dado o vassouro de fogo pra acabar com as pulgas, piolho de galinha. Então a gente vai fazer toda essa desinfecção aqui agora pra tentar salvar o máximo de aves aqui possível e tentar salvar o empreendimento dele. Garantia? Não tem garantia. Não tem como a gente falar que vai salvar ou não, porque aqui agora a gente não sabe o estado das aves, né? Mas a gente vai fazer o possível aqui pra tentar recuperar o máximo de aves aqui. Você pode perceber que as aves que ficam balançando a cabeça assim, existentemente, elas muito provavelmente podem estar com verme. Fica tentando tirar da cabeça. Isso é o sigamos, é a sigamosa, né? E aqui a gente tá, ó, comedor. Olha só. Então comedor dessa forma, as aves silvestres, trazem, vêm aqui, comem, podem defecar aí, as galinhas podem comer essa água, essa comida defecada das aves e aí adoecer. Vem aqui na água depois, que também tá desse jeito. Ah, já colocou hoje, mas já tá tudo sujo, né? Então vem aqui, bebe a água e aí passa pra outras aves. Então, esses problemas aí que a gente vai tentar orientar aqui, tentar mudar pra solucionar isso aí, né? Da mesma forma que a água. E as aves doentes estão bebendo água no mesmo local das aves sadias. Dessa forma, vai só espalhando cada vez mais a doença, não para nunca, né? Então são erros aqui de manejo que a gente tá observando. Que, vamos dizer assim, é o básico, né? Pra gente poder ter uma criação saudável. Mas assim, a gente não vai culpar ninguém, não vai falar que é isso ou aquilo. Mas tem que corrigir, né? Tem que corrigir, porque se continuar assim, vai tudo embora. Vamos lá, vamos iniciar os trabalhos. Então, Tom, olha só. Nós vamos começar aqui, ó, com a desinfecção com a vassoura de fogo. Vamos passar a vassoura de fogo aqui em todo local. Eu tô orientando aqui o Lorival a fazer uma vez por semana, por enquanto. Pra poder erradicar aqui todos os problemas que a gente tá tendo aqui com o piolho. Vamos passar aqui todos, os galpões são grandes, né? Vai ter que passar em tudo. E vamos orientando ele aqui. E sempre tá filmando pra poder falar pra vocês e mostrar como é que é. Então, nós estamos agora aqui passando a vassoura de fogo, né? A vassoura de fogo orienteira quer passar uma vez por semana, pelo menos por agora. Porque tá com muito piolho. A gente tá passando ela em toda a cama. Depois nós vamos entrar aqui com outro medicamento pra poder eliminar aqui a questão de piolho e etc. Qualquer tipo de ácaro e etc. que tiver por aqui. Então, ó, tá queimando bem a cama, queimando todas as penas, né? Madeira, olha só. Isso aqui vai ter que ser semanal. E depois pode ser mensal, sem problema. Depois que a gente já tiver com batida aqui. Pelo menos um mês vai ter que ser toda semana fazer esse trabalho aqui. E o galpão é grande, vai dar um trabalhinho legal. Pelo menos de início. Depois a gente vai procurando melhorar. Então, turma, agora a gente vai bater aqui o remédio. Nos locais a gente já passou aqui a passoura de fogo. Pra tentar eliminar tudo, ó. O pessoal tá batendo ali, né? Infelizmente não tem equipamento aqui de proteção, né? Também não quis vestir a camisa, etc. Aí é complicado. Mas a gente faz a nossa parte, que é dar as dicas, né? Aí cada um faz o que quer. É isso aí, ó. Aí estamos batendo aqui o veneno. Pra poder eliminar a cama. O certo era trocar essa cama, né? Trocar essa cama e colocar outra cama. Mas não tem, então vamos trabalhar com essa daqui. Olha só, turma, os problemas aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, tá vendo? Ó, piolho. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Essa vida é criada, tá vendo? E não é pouco, não. É muito. Aqui, ó. Ó, rodando a barra pra cá. Então, turma, ó. Primeiro passo aqui que a gente fez. Colocou o bebedor e o comedor direitinho. Bebedor com o medicamento correto. Comedor com o medicamento correto. Comedor e bebedor com os medicamentos. E na altura certinha aqui da água. Nós vamos regulando. O galo ali precisa até ser mais alto um pouquinho. Batemos aqui a vassoura de fogo em tudo. Batemos o medicamento aqui. Faltou o cal, que eu não consegui achar. Mas eu já orientei o mesmo a jogar o cal aqui. Agora nós vamos selecionar as aves e ter que bater aqui um medicamento nas aves pra poder tirar os piolhos delas, né? Nós já temos que tirar do local, mas não tirar das aves. Os ninhos a gente já tirou de tudo, né? E o rapaz tá passando vassoura de fogo daqui pra lá. Passar vassoura de fogo, vai passar o remédio com a bomba, né? Passar direitinho, né? Vamos atrás e vamos selecionar as aves agora por problema, né? Vamos tentar identificar um por um aqui. Então, olha só, turma. Nós estamos separando as aves aqui, ó. As que estão saudáveis. Saudáveis assim, menos pior, né? Porque todas estão doentes. Estão colocando nessa área. As outras estamos colocando pra lá, né? Estou batendo aqui o colosso, né? Em cada uma delas, pra poder ver se elimina um pouco das pulgas, né? Piolho, etc. E aqui tá a água com os medicamentos delas. E é um por um. Pegando um por um, tirando aqui o que é excesso de catarro delas, né? Limpando aqui as vias nasais delas e tratando de um por um. O Lorival agora vai fazer o procedimento aqui, ó. Vai tirar aqui o catarro que tá no nariz da bichinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Então isso aqui, ó. Vai atrapalhando a bichinha respirar. Vamos limpar ali na água direitinho. Tirar mais. Ó, tá vendo que tá bem infeccionado lá dentro, né? Limpou bem. Agora vamos bater um colosso aqui nela, porque elas estão com bastante piolho, né? Bater, bombear a bomba aqui. Aí. Bater aqui no soro dela ali. Bater aqui por dentro dela. É isso aí. Essa aqui tá fazendo em uma por uma. É isso aí, Lorival. É isso aí. Tá magrinha? Tá magrinha a gente vai colocar do lado de lá. Que é de onde que tá as outras. Aqui estão as mais saudáveis. Do lado de lá estão as que estão mais frágeis. E aqui já fizemos em uma por uma. Todas elas sem parar. Vamos continuar. Então no final aqui nós vamos orientá-lo como proceder. Aqui nós estamos só no começo, né? Igual só algumas aves aqui que estão mais velhas. Lá no final tem muito mais. Então o trabalho aqui é bem extenso. Então o rapaz lá no final, ó. Passando a vassoura de fogo. Lá no final. Olha lá. Então ele tá passando a vassoura de fogo. Depois tem que entrar ainda com o medicamento aí pra desinfetar tudo. Como a gente não tá podendo trocar a cama. A gente vai tentar resolver essa cama aqui, né? Olha só. A gente tirou todos os ninhos que estavam lá. Muito provavelmente os ninhos estão cheios de pulga, né? Pulga, piolho, etc. Vai ter que trocar tudo. Botar fogo em tudo. O certo era trocar a cama de todo. Mas infelizmente aqui não vai ter a condição. A gente vai ter que tentar melhorar a cama. E aqui o rapaz, ó, tá? Fazendo. Passando a vassoura de fogo em tudo. Quase acabando aqui a vassoura de fogo. Toda a cama. Aqui estão as aves mais doentes. Estão bem debilitadas, né? Se quiser falecer uma aqui já, ó. Aqui já tá melhor um pouquinho a estrutura, né? Porque já tá rebocado. Pra lá ainda não tá. Então vamos tentar trazer as aves mais doentes pra aqui mesmo. Deixar aqui. Essas aqui quase... Praticamente quase não tem cura, né? Mas vamos ver. Vamos tratar pra ver, né? O que a gente consegue recuperar. Ali é coisas erradas. As galinhas chocas. Bota aqui junto com as aves doentes. E aí o ciclo fica infinito. Bota as galinhas chocas com as aves doentes. As galinhas chocas voltam de novo aqui pro... Galpão de galinhas. Que estão boas. Infectam as outras aves. E as outras aves pulam pro outro lado. Infectam as outras. E o ciclo nunca acaba, né? O ciclo ele fica infinito. Então a gente tem que solucionar tudo isso aí. Vou orientar. Mas vai depender mais do produtor do que da gente, né? A gente vai tentar orientar e acompanhar. Mas se não quiser mudança, não mudar, não vai ter jeito aqui. Não vai ter como resolver. Aqui nós estamos queimando os ninhos, né? Os ninhos com certeza estão cheios de piolho. Estão eliminando eles aqui. Vão substituir. Eu orientei ali em colocar folha de fumo debaixo. Pra poder ver se evita bem cheio de piolho. O ninho aqui é de capim meloso. Excelente pra ninho. Mas do jeito que ele está ali, infelizmente tem que eliminar. Estamos botando um pouco controlado pra não espalhar, né? Se não, vai embora. Essa visão aqui é até bonita da área. Olha só o espaço bacana que as aves têm. Pena que o galpão ficou do lado errado, né? Muito bonito. A plantação de maracujá ali no final. Você está tocando as aves aqui. Aqui tem a maior quantidade de aves, né? Se lá no começo deu um trabalhão danado, agora então nem se fala. Vai dar bem mais. Aqui nós temos aqui a maior parte do plantel, ó. Das LZ. Tem uma outra caipira aqui no meio, né? Nós vamos tocar elas aqui pro cantinho agora. Vamos cercar elas. Identificar um por uma. Pra soltar lá no outro lado. Onde está as boas, né? E onde que está as ruins, que é mais pra cá. Vamos soltar as outras ali. Então vamos fazer isso agora. Um por uma. E aí, ó. Bota todas ali. Após um pouquinho lá. Vamos tocar todas elas pro cantinho. Aqui a construção do galpão, ó. Ela foi feita de forma um pouco errada. O sol, ele está batendo de lado aqui no galpão. Com isso o sol está vindo aqui na parte da tarde toda. Batendo aqui de fora a fora. Aqui é urgente e necessário aqui a lona, né? Pra gente poder estar protegendo aqui as aves contra o sol. No frio também tem um problema sério. E no calor agora também. Estamos acabando aqui de medicar as aves. Essa aqui, ó. A gente está percebendo aqui. Está com as fezes verdeadas. A gente vai verificar se é tifo, né? Vamos ver as fezes delas. E aqui está o lote mais debilitado, né? Está mais debilitado que está mais difícil de recuperar. E as galinhas caipiras estão aqui do lado, né? E aqui não poderia estar aqui. Mas vamos lá. Vamos orientar aqui e tratar. Então, tomo, finalizando aqui o trabalho. O que a gente fez? Adicionou aqui os comedores. Por enquanto vai ser aqui o lugar que tem aqui pra gente poder colocar. Soltamos aqui as aves. Que estavam mais ou menos, né? Nem muito ruim, nem muito... Nem boa, né? Boa, na verdade, não tem quase nenhum aqui. A maioria está bem debilitada. Mas aqui vai ficar as aves que estão mais ou menos, né? Meio termo. Não estão com o olho detonado e etc. Aqui estão as bem debilitadas. Com a coriza já avançada. Com o olho, muitas vezes, aqui já bem detonado. Com o peito seco. Vai ficar nesse local aqui. Tratada individual. Próximo aqui vai ser o local onde vai ficar as aves mais ou menos. Que vão estar nem muito detonadas e nem muito boas também. Aqui tem as galinhas caipira que a gente vai orientar o mesmo a tirar, mas vai ficar a critério dele. Se você quiser continuar dessa forma, aí vai ser uma opção dele. Aqui a gente vai ficar nenhuma ave. A gente vai tirar aqui e vai deixar as aves que estão no choco ou chocando, enfim. E aqui as aves que estão um pouco melhores. As aves que estão um pouco melhores. Tem uma quantidade bem grande. Nesse local aqui são as aves que estão melhores, né? E todas essas aqui que estão soltas vão para o segundo galpão lá. Orientei a prender todas elas, né? A gente tem problema de pomba, trocal aqui, etc. Fica procurando a ração que vem aqui. Então a gente orientou a fechar. Fechar aqui também o galpão com lona, com sombrite para evitar que os passarinhos entrem dentro. Quebrar um vento também, etc. Vamos terminar de orientar ele aqui. É isso aí. Mais um trabalho aqui nosso. Vamos ver se a gente orienta o cliente aqui para ele que tem uma solução aqui para o problema de mortalidade dele. É isso aí, turma. Valeu, um abraço. E até o próximo vídeo.